O que é isso? Bom dia pessoal, começando aqui mais uma carreira de Fórmula 1, eu e o seu Will aqui, bom dia a todos, sejam bem vindos, e bora lá, bora que bora! E aí galera, bem vindos ao Paddock Pass, a sua edição pré-corrida da rodada inicial do campeonato mundial de Fórmula 1 de 2022, e eu tenho que dizer, é ótimo estar de volta. Como é tradicional, há alguma coisa no ar que me lembra o primeiro dia de volta às aulas aqui, mas é mais do que isso, porque a nova era da Fórmula 1 chegou, e com ela, as esperadas novas regulamentações dos carros... Bom dia, bom dia... Liderando o resto do pelotão, só o tempo dirá. Como sempre, mal podemos esperar pelo começo da temporada, mas por hora, de nossa parte, é isso. Sem rodar isso, Will. Vou ficar quieto, não vou falar é nada. Sem rodar, né? Incluiu o Audi? Uhum. Viu, né? Então, por Deus, então, inclui o Audi, já deu pra todos os tempos. E pro pessoal da fábrica também, porque é a primeira vez que o carro vai correr desde os testes de inverno. Quanto mais constante for sua velocidade nessas sessões, mais feliz ficaremos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não me falo. Não me falo. Não me falo. Não me falo. Aperta o Ezo, que você tem um programa de trem. Ah, você já apertou pra sair. Não me falo. Aperta o Ezo, pra conseguir um programa de trem. Ah, você já apertou pra sair. Amém. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pode! Bom dia João da Mata! Como é que você está João? João! Você viu a foto que eu mandei para você ontem? Maravilha João! Que Deus conserve assim! Você viu a foto que eu te mandei? Você viu que a fia fez com você? A fia te sacaneou hein! O que aconteceu? Olhei aí para a fia! Eu aguentei ele dar risada! Eu sei o Willi que viu! Eu nem tinha visto! O João correu, correu, correu! Ficou em terceiro no campeonato mundial! Falei nossa! Muito sacanagem! Vamos ver! Agora está os dois com o carro de ponta! Vamos ver se funciona o negócio! Esse negócio do pneu tem que trocar só na hora ali para o amarelo ou seu Willi? Hum? Entendi! Está ruim a escola ainda João! Eita! Se Deus quiser vai estar melhor! O pneu? O que que tem? Tem que escolher lá na hora no meio da corrida ou não? Para ir para o amarelo? Não pode deixar já! Selecionado? Normalmente ele fica! Mas às vezes buga só ali! Daí você tem que ficar esperto com isso! Ah, tá! Mas se Deus quiser vai estar bom! Pode ter certeza! É a costa é difícil! Versapie! Vamos fazer uma combinação! Você roda o Willi e eu passo! Certo? Vamos trabalhar em equipe! Eu sou o dono do jogo! Portanto você vai ter que fazer isso! Porque senão eu demito você! E aí... Cornelli já tá na frente lá! Acho que ele tomou o lugar dele! Música 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 Tô na sua cola, véi Música Música Olha lá, é Um segundo atrás de você, hein Cuidado E é esse, na largada Você atrás de mim Não é bom, né Não é bom Acho melhor, só deixar eu passar, hein Lá no meio Ele trapaceia, João Tem que tomar cuidado com ele A ideia é liso Liso Que nem Lambari Não tem mais testes Não tem mais treino Agora é pra valer É o vai ou racha Aqui na primeira etapa do campeonato mundial Ele falou Vamos ver a ordem do grid pra corrida emocionante de hoje Foxy alinha na pole position E uma Red Bull ao lado Continuando com o grid nós temos Leclerc Hamilton Carlos Sengs E Verstappen Russell Como você me dá uma beça, Verstappen Quero você estar em terceiro ali Pra dar no meio Tudo começa Fazer um sanduichinho Eu não vou falar nada Porta fechada, pera Você veio pra cima de mim Eu não vou falar nada Não vale mesmo, pera Você veio pra cima de mim Reduza a velocidade A diferença de tempo está baixa demais E podemos sofrer uma punição Reduza o ritmo imediatamente Reduza o ritmo imediatamente Por que? O que aconteceu? Aconteceu o que? Tá falando pra reduzir a velocidade? O que o senhor fez, hein? Eu fiz? Se eu me ligou, eu bati no muro e quebrou meu carro Eu? Eu? Ah, pare com isso, gente Olha só que a acusação é horrível A FIA nem se pronunciou Pode ver que a FIA está quietinha O senhor, hein? O senhor que quebrou meu carro De um jeito que eu venho pra voltar Quebrou a roda É o senhor que veio no meu carro Eu não Quem veio pra cima foi o senhor Eu estava no traçado ali Eu falei Eu falei que eu ia passar Eu falei que eu ia passar Parando nesta volta então Venha para os boxes no final desta volta Aproximando-se do Safety Car Você é o líder Não ultrapasse Fique atrás do Safety Car Fique atrás do Safety Car Proximando-se do Care Car Combrassei Calma-se doanter Tipo-se do Lenovo Meio Portinho-se do Tipo-se do Carma-se do Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Fica atrás do Ju, ah meu Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ok, tudo limpo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O DRS foi ativado. O DRS agora está ligado. Tchau, tchau. 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 Amém. Só um minutinho chato, mas já? Para as veias já. Amém. 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 Restam cinco voltas de combustível. Amém. 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 nada jogou o carro no muro para não ter que sofrer aqui que barbaridade de ponta a ponta leandro ae guri vinha temos em torno de quatro voltas de combustível maravilha filho fala assim que você é o cara leandro fala aí técnico seu engenheiro chupa ferrari você não desprezaram eu falaram que eu vou servir de piloto para vocês aí dona ferrari não você foi rejeitado você não serve chupa aí agora come poeira aí come come poeira come poeira bravo oh por que boxe ah entendeu agora toddy obrigado pelo fall aí seja bem-vindo rostos sorridentes no pitual depois da vitória magnífica que isso aqui e com razão foi um fantástico esforço de toda a equipe brigado seu willy o que você acha que ajudou esse resultado bom eu sei que é uma resposta meio chata mas a verdade é que eles simplesmente tiveram a melhor velocidade ao longo do dia junto com uma pilota que sabe tirar vantagem isso não importa quanto tempo você passa analisando estatísticas e planejando estratégias se você não consegue manter o ritmo e a vencedora de hoje mostrou que sabe fazer ambos a red bull brigou feio pela primeira posição hoje e é muito bom ver que valeu a pena eles fazem muito por esse esporte e não tem como não ficarmos felizes com a vitória de hoje a gente o o o o o o o Música Apesar do seu Willy querer tirar eu da pista, nós conseguimos. Música Não tem nem vergonha na cara. Viu velho, vem querer derrubar eu. Cadê o Verstappen? Último. Verstappen ficou em último. Quebrou o carro dele. Vai vai. Seu Willy tá prometendo aqui que não tem conversa afiada. Na próxima ele roda. Música Ele é muito desleal. Música Não fica nem vermelho não, seu Willy. Música Música Foi o senhor que saiu fora da pista. Sim. Fiz coisa no carro não fez nada. Eu só que o João perguntou ali porque que eu entrei no box. Foi para trocar o pneu para dar eco safety car. Eu alcançaria eles. Música E... A hora que eles fossem para o box eu ficava em primeiro. A estrategia do Capitão Nascimento. Eu indico o senhor Willy. Seu Willy que falou aqui baixinho, vocês não ouviram aí. Ele falou assim, vai lá no box agora. Vai lá. Eu já ajudei você a ganhar. Agora... Se foda. Não é não, seu Willy? Você tá falando. Agora diz que não tem... Perdão, João. Quem deve nada. Quem tem como pagar, não deve nada para ele disso. Ah, meu Deus. Eu tô até com medo aqui agora. Bem, galera. Obrigado pela live. Vejam. Obrigado. Valeu. A presença de todos. Que Deus abençoe cada um. Vai fugir, é? Vai fugir, velho. Aguenta a barra. Você derrubou o parceirinho. Agora você vai ter que aguentar o tranco. E por que o Bersap tá com 415 e eu tô sem nada? Que negócio é esse? É... Treino. Treino livre, carinho. Como a gente pula pra poder andar mais rápido, ele ganha ponto ali no treino. Ele aproveita. E não tem ninguém? Ah, misericórdia. Vamos lá. O problema é que o carro começasse a se desgastar. Esse aqui vai ser a bosta. Aí você tem os pontos ali pra poder... Ah, eu sei, eu sei. Acerto do carro, tudo certo. Essa pista é chata, né? Uhum. Essa aqui eu largo em último. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Essa aqui é chata demais. Oh meu Deus. Eu acredito. Que que você vai sair? Longe do senhor. Bem longe. Bem longe. Não quero nem ver. Não quero nem ficar perto. Nem no retrovisor nem na frente. Não. Ah meu Deus. O senhor não quer contar. Mas vai descobrir já. Ah. O senhor vai largar. Ah. A briga tá feia João. Tá feia demais. Essa pista é briga de foito no escuro. Procurar pontuar aqui. Tá bom demais. E aqui estamos dando as boas-vindas para você em uma das... É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Charles Leclerc conseguiu a pole com um trabalho fantástico ontem. E Lewis Hamilton está ao lado. Percorrendo o restante do grid temos... Verstappen. Verstappen. Carlos Sengs. E o Fernando Alonso. Bottas. Tsunoda. Magnussen. E Lando Norris. Ocon. Gasly. Sebastian Vettel. E Mick Schumacher. Joe Stroll. Uma Red Bull. E Alexander Albon. Latif. E Fox. Está quase na hora das luzes se amagarem. Então... Anthony Davidson está ao meu lado. Hum... Olha a estratégia dele. A CIDADE NO BRASIL. 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 Há uma nova estratégia disponível no PMF E a pilha vai acabar, não acredito E a pilha vai acabar, não acredito E a pilha vai acabar Teve um incidente na pista, mas os oficiais não planejam enviar o safety car agora Tenha cuidado Confirmado, vamos te receber no fim desta volta Acesse seu PMF para uma nova opção de estratégia E a pilha vai acabar, não acredito E a pilha vai acabar, não acredito E a pilha vai acabar, não acredito A bandeira amarela virtual vai terminar Mantém o ritmo até a bandeira verde VSC terminando Espere a bandeira verde Ok, o incidente foi resolvido Vamos voltar à velocidade da corrida E a pilha vai acabar, não acredito E a pilha vai acabar, não acredito E o trem vai acabar, não acredito Aí está. Tudo tranquilo e sem problemas. A Red Bull, sem dúvida, vai ficar feliz com essa parada. Cuidado com esses pneus. Queremos acabar a corrida com eles. O DRS está sendo ativado nessa volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. E parecem. o traçado fazendo barulho de pneu furado o seu ouvido na live aí qual é o vento Como é que eu voltei na frente do senhor? É o Willy Alô? A diferença de tempo para o carro da frente É de 22.9 segundos É de 22.9 segundos A diferença de tempo do carro de trás é de 13.0 segundos A diferença de tempo do carro da frente é de 23.9 segundos A diferença de tempo do carro da frente é de 23.9 segundos A diferença de tempo do carro da frente é de 21.2 segundos A diferença de tempo do carro da frente é de 23.9 segundos O carro de trás está diminuindo a sua vantagem a cinco décimos por volta O carro da frente veio colocar médios Carro da frente com pneus médios O carro da frente é de 24.8 segundos O carro da frente é de 23.9 segundos Certo. Certo. A diferença à frente é de 17.3 segundos. Certo. 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 O carro de trás acaba de colocar pneus duros. Carro de trás com duros. O 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 carro de trás com duros. que não Schumacher, é que eu fecho a porta Schumacher o que é isso aí? torcendo para o Schumacher, torcendo para o Schumacher? ele vai ganhando piques depois como é que pode ser tão traído assim, na cara dura tem combustível para cerca de 3 voltas e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Relaxa que eu não faço o seu não. Não pode passar mesmo por estar torcendo com o Schumacher. Tá em Schumacher. Tá em Schumacher. Fecha a porta de novo. E assim chegamos ao fim do grande prêmio da Arábia Saudita. Olhando... Tá aí, pessoal. Uma hora e pouquinho de live. Gostaria de agradecer a todos. Um ótimo domingo a todos. Que papai do céu... Cubra vocês de bênção. Proteja a todos. E até uma próxima vez. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau.